Porto Alegre tem cinco casos confirmados de sarampo. De acordo com o boletim divulgado pela Vigilância em Saúde do Estado, o primeiro é de uma estudante que contraiu a doença em viagem a Manaus e os demais são de pessoas da sua convivência. No Rio Grande do Sul, outros dois casos estão sendo investigados, um na capital e outro em vacaria. O Brasil é considerado livre do sarampo desde 2016. Isso significa que os casos registrados hoje são importados. Mas a doença é bastante contagiosa e a melhor forma de prevenção é a vacina. A gente utiliza atualmente a vacina tríplice viral, que é uma vacina que protege para sarampo, rubeula e cachumba. Essa vacina está disponível pelo SUS em toda a rede pública na faixa etária a partir de um ano de idade. Quem apresentar sintomas como febre e manchas no corpo acompanhadas de tosse, coriza ou conjuntivite deve procurar os serviços de saúde. Iniciaram na quarta-feira as obras de construção do viaduto na ERS-040 em Viamão. Ele será implantado no quilômetro 11 da rodovia, no entroncamento com a ERS-118. Terá mais de 5 metros de altura, pista dupla em ambos os sentidos e cerca de 300 metros para cada lado. Vai desafogar o trânsito, vai atender as comunidades locais, que também é um anseio muito grande das comunidades ali. Os recursos para as obras são de um fundo da própria EGR. No total, serão necessários 16 milhões de reais. Uma nova massa de ar polar chega ao estado e as temperaturas despencam em todas as regiões nesta sexta-feira. Na maioria das áreas, o dia vai ser de sol congeado ao amanhecer. Apenas na região leste, sul e na fronteira com Santa Catarina, o dia começa com nebulosidade e aberturas de sol. Em Porto Alegre, mínima de 5 e máxima de 13 graus. Em Santa Maria, mínima de 2 e máxima de 11. E em Uruguaiana, mínima de 1 grau e máxima de 13.